Como fazer um arroz branco super soltinho dessa forma? Olha só gente, é uma dificuldade que muita gente ainda tem. Então deixa o teu like aí, por favor, assiste o vídeo até o final, que tu vai gostar dessa forma simples e prática de fazer um arroz refogado super soltinho e saboroso. Olha só gente, eu já estou com a panela aqui um pouquinho aquecida, eu coloco um fio de azeite, tá? E agora na sequência eu coloco o alho. É fundamental essa sequência. Olha só, você deixar o alho aqui, ele dourar aqui um pouco. Lembrando que esse arroz que eu vou te ensinar aqui hoje é um arroz refogado branco, não é o parborizado, para que ele fique soltinho. Eu tenho outro arroz aqui que eu faço ele escorrido, que ele é mais adequado para você servir como base para arroz agrega, para um arroz natalino, para um arroz com bloco. Esse aqui não, é para ficar o refogadozinho branquinho para você consumir ele branco mesmo. Agora sim, que já refogou, eu coloco um pouquinho de cebola, ó. Um quarto de cebola picada. Vou baixar o fogo aqui para não queimar. Lembrando gente, não deixa de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, que eu sempre trago uma novidade, uma dica para você a mais, algo que eu esqueço aqui e a receita, bem detalhada para você na descrição do vídeo. Ó, agora que já dourou um pouquinho a cebola, eu vou colocar o arroz. Eu estou colocando aqui uma cheia de arroz, e depois de pronto, dá para você servir o suficiente a quatro pessoas. Agora eu vou colocar o sal, tá? O sal é a gosto, né? Eu não gosto muito de salgado. E nesse momento aqui, eu já coloco a folha de louro. Aí vou mexer um pouquinho ele aqui, como se eu estivesse fritando o arroz. Olha que bacaninha. Aí aqui tem um detalhe interessante, olha só. É fundamental, sempre que você vai fazer uma comida, você já tem uma água aqui do lado, olha só, a água já é aquecida, porque você não para o cozimento da comida. Então agora sim, eu coloco a água. Eu vou colocar a água aqui, ó. Mais ou menos um dedo e meio acima do arroz, né? Olha só gente, eu já vou te dar uma dica aqui. Eu vou colocar uma colherzinha de manteiga, uma colherzinha de chá, uma pontinha de manteiga. Por que eu vou fazer isso? Às vezes você acha um arroz com uma qualidade muito boa, o arroz branco fica soltinho. Às vezes tem um arroz que tem muita goma, muito amido. E aí você coloca uma colherzinha de manteiga, que é para ajudar a manter ele bem soltinho. Agora que ele está aqui já, o processo todo feito, eu aumento o fogo e eu vou tampar ele aqui. Eu vou deixar tampado, até ele ficar no ponto que a água começa a secar. Tá ok? Olha só gente, agora que o nosso arroz já está aqui quase já começando a secar, nesse momento aqui, eu abro a panela e eu baixo o fogo. Aí eu vou deixar agora ele simplesmente reduzir aqui, né? Reduzir um pouco até realmente acabar de cozinhar. Olha só gente, o nosso arroz já está quase pronto aqui, é interessante que se possível, nesse momento aqui, com a colher grande assim, se faça assim, tipo uma... como se estivesse virando um pouco o arroz, tá? Eu vou já já desligar ele, que ele já está praticamente seco, aí só com a quentura agora ele vai secar aqui. É interessante gente, que depois de uns 5 minutos que você desligar ele, você vem com um garfo desse aqui, se você não tiver um garfo desse, você usa um garfo comum. E você vai fazer isso aqui, você vai dar uma soltadinha nele a cada 5 minutos, pelo menos por umas 3 vezes, depois que você desligar o fogo. Que é para que ele realmente fique soltinho. É aquela coisa, tudo que tem amido, a tendência é que ele vá depois juntar. Eu vou desligar o fogo, ele já está bom. Vou deixar ele aqui, na próxima, na própria quentura dele, ele vai secar e vai chegar exatamente o ponto que eu quero. Olha só gente, aquilo que eu te falei, a cada 5 minutinhos, pelo menos por umas 3 vezes, você vem aqui, você solta o arroz. Olha gente, isso aqui é a folhinha de louro que eu coloquei aqui. Olha só como ficou soltinho o nosso arroz, né gente? Muito bacana mesmo. Para fazer o nosso arroz, gente, eu usei 1 xícara de arroz, eu usei 1 quarto de cebola picada, 2 dentes de alho picado, 3 folhas de louro e sal a gosto. Viu só gente, aí nosso arroz de cada dia, olha só, com essas dicas que eu te mostrei aí, colocar essa colherzinha de manteiga, ir soltando ele com um garfo ali no final, vai ficar muito bacana o seu arroz branco. Existe, aqui no canal, eu já deixei para você, tem um outro vídeo de um arroz que eu escorro ele, que ele é melhor para você servir como base do arroz da grega, do arroz com bloco, que em breve vai ter aqui no canal, o arroz da grega já tem, mas essa aí foi, a ideia foi trazer para você esse arroz feito dessa forma, simples, prático e rapidinho para você fazer aí no teu dia a dia. Olha, toda semana eu trago vídeos novos para você aqui no canal, seja de um arroz como esse, seja de uma sobremesa, seja de um drink, então se você não é inscrito no canal, não tem segredo, ou aí embaixo tem a palavrinha inscreve, você vai aí, clica nesse botãozinho e se inscreve, ou você escreve aqui do lado para aparecer uma bolinha no final com a minha foto, é muito simples, gente, é só clicar nessa foto que você já está inscrito no canal. A você que já é inscrito, olha, muito obrigado por estar aqui, por assistir, por comentar e por compartilhar os nossos vídeos e eu te aguardo no próximo vídeo. E aí, e aí, e aí, e aí,